Eu levo o Zé Vídeo de Tão, da coleção Gogo, né, C2, esqueci, na verdade, ele foi lançado, né, nessa coleção, ele é bem legal, né, você pode ver que ele tem aqui o de dente, né, ele teve, desde teve esse ano do filme, né, ele tá com barba, ele tá com o de dente aqui, né, ele é uma versão bem legal, né, eu gosto bastante dele. Ele tem uma versão do filme aqui, mas eu não peguei pra comprar, ele não tem de coleção, né, isso que é ruim das Gogo's, mas eu não, agora eu tô com um pouco de Gogo's que eu tô me desfazendo deles, porque, porque pra mim não vale mais a pena ficar com eles, alguns tô ficando com alguns que eu acho que vale a pena, e outros que não vale a pena, porque ele tem outras versões deles, né, enquanto tudo, então, vou ficar com ele ainda. Isso tudo, então, eu não vou ficar com ele ainda. Agora, deixa o like, tchau!